A Camila Rodrigues está lá no Parque Mutirama, que eu quero ver também como é que está o Mutirama agora nessa tarde. Camila, pelo que eu estou vendo aí em volta de você, muita gente ali no Parque Mutirama, meninada de férias, curtindo também, mas eu queria que depois você respondesse pra gente, como é que é essa história da meia entrada no Mutirama? A Jaqueline ouviu o pessoal, disse que está funcionando normal, mas o pessoal está me mandando questionamento aqui sobre essa situação. Está funcionando ou não está? Quais os valores lá no zoológico? Porque no Mutirama é de graça, né? Exatamente, o Mutirama aqui é passe livre mesmo para as pessoas, tem aquela entrada solidária que a pessoa fica à vontade para trazer um quilo de alimento inoperecível, que é depois repassado para as entidades filantrópicas. Aqui no Mutirama está cheio, como você disse, a meninada aproveitando mesmo. A gente tem aqui a roda gigante, o pessoal olha o tamanho da fila que o pessoal enfrenta realmente para brincar. Ali mais à esquerda a gente tem o tobogã, que também é uma das novidades aqui do parque, inclusive a gente já fez várias reportagens fazendo a estreia desse tobogã. E aqui eu estou, Oloares, já preparada quase para entrar no carrinho de bate-bate, que eu vou mostrar todas as minhas habilidades como motorista. O Valdir está aqui? E aí, Valdir? O Oloares quer saber um questionamento sobre meia entrada lá do zoológico. Como é que está funcionando essa questão? Só para a gente responder e fechar esse assunto do zoológico. Boa tarde para você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sobre o zoológico, não teve alteração nenhuma. O ingresso continua R$ 5,00 inteira, R$ 2,50 a meio. O que nós alteramos foi o quê? Primeiro, nós aumentamos. Antes até três anos não pagava. Agora foi até cinco anos, não paga. E agora, crianças, pessoas de idade escolar, de seis anos até 60, para usar meia entrada, tem que comprovar que está na escola, que tem a carteirinha do estudante. Apresentou, vai pagar a meia da mesma forma. Liberança para jovens que são cadastrados no Cade Único, pessoas doadoras de sangue, permanece da mesma forma e o bilhete no mesmo valor. Agora que o mutirama é de graça, quantas atrações estão em funcionamento e quantas pessoas já receberam até agora, nesse mês de julho, férias escolares? Agora, nas férias escolares, já passaram mais de 75 mil pessoas. Lembrando que é o único parque público do país. O prefeito Rogério Cruz determinou que ficasse mais um esse período, garantindo as políticas públicas. Hoje, o mutirama, ele está com 23 atrações em pleno funcionamento. Lembrando que nessa gestão, quando nós recebemos, eram apenas 10. Isso tudo para receber o cidadão goiano e goianiense. Lembrando que o parque, ele é manutenido, é um parque seguro. A segurança e o conforto do visitante, do usuário, é sempre a nossa prioridade. Ou seja, aqui a manutenção é diária. O pessoal, para vir e brigar aqui, ele tem segurança. Sim, aqui no mutirama, todos os dias, todos os brinquedos, antes de ser liberado, passa por uma inspeção, um checklist. O engenheiro da empresa nos libera esse brinquedo. Além disso, os engenheiros do parque passam pelo brinquedo para fazer a fiscalização, para aí sim ser liberado para o público. Sempre é bom a gente falar isso, porque devido ao problema do passado, não pode refletir no presente. E hoje o parque, ele é manutenido. É um parque que tem manutenção preventiva, corretiva e preditiva de forma contínua. Eu, que adoro uma diversão, chamei o Valdery para ir comigo aqui no carrinho de bate-bate. Vamos lá, vamos, não vai escapar de mim, não. A gente parou aqui o pessoal um pouquinho e aí cada um vai no carrinho. Viu, Aloares? Porque eu sou dessas. Eu gosto de brincar também. Quem, você também tem certeza que quando vem para cá sente vontade. Deixa eu ver esse pessoal aqui, se eles têm carteira. Você tem carteira de habilitação para você dirigir, menino? Tem, não, ué. Mas é que não precisa, né? Está tudo de boa. É, ué. Está gostando do mutirão? Muito. Como é que é seu nome? G. Anderson. G. Anderson. Obrigada, viu, pela sua participação. Bora então comigo, Aloares, participar aqui, mostrar o meu talento. Vamos ver se o Valdery... Ó, o Valdery quis ficar na minha frente já. Será que ele é bonzinho? Vamos ver aqui se eu vou... Aí eu vou dirigir... Ó, não sigam o meu exemplo de dirigir só com uma mão, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vai liberar já? Misericórdia. Eu já vou ter... Ai, Jesus. Ai! Nossa! Olá, Aloares. Vem brincar com a gente também. Gente, eu não sei... Para frente. Como é que vai para frente? Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí. Tem um strike. Vai treinando aí, viu, Camila? Vai treinando aí, viu? Vai treinando aí que você vai ficar boa nisso aí. Boa demais, né? Obrigado, Camila. Então, ficou esclarecida a questão. Já tem que comprovar que é estudante, né? Para conseguir ter acesso aí a meio ingresso lá no zoológico, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.